Misture 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga cortada em cubinhos bem pequenos. Vai esmagando os pedacinhos de manteiga até virar uma areia grossa. Adicione agora 1 ovo, 40 ml de óleo e vá adicionando água bem aos pouquinhos até unir todos os ingredientes. Você vai usar aí umas 3 colheres de sopa. Agora a gente embrulha a massa e deixa na geladeira para descansar. Essa massa tem que estar bem geladinha na hora de assar, então você tem que deixar pelo menos meia hora na geladeira, mas se você quiser ela pode ficar até 2 dias. O segredo de fazer uma massa bem crocante que fica perfeita é você não ficar sovando demais. Se você sovar você vai desenvolver o glúten, isso vai deixar a massa elástica, ela não fica crocante. Então é só misturar mesmo. Eu gosto de abrir a massa com o rolo e cobrir o fundo da forma. Depois eu vou ajeitando nas laterais e se faltar algum pedacinho eu completo. Depois que a forma está coberta é só furar com o garfo para não deixar formar bolhas e estufar a hora que estiver assando. Aí a gente leva para assar no forno que já está pré-aquecido em 200 graus até ela ficar bem coradinha. E aí